Primeiro amistoso, seleção Novo Tempo, aqui na quadra Genoa Araújo. Já são 18h15 e a gente vai registrar pra você, Super 14. River Play de Novo Tempo, Maikin. E a gente registrando com exclusividade pra você que nos acompanha através de uma página Usa Escolhidos. Diretamente aqui na quadra Genoa Araújo. River Play, Novo Tempo. Primeiro gol registrado agora do garotinho Maikin fazendo aí o primeiro gol. Garotinho da camisa... Camisa 3, camisa 3, é camisa 3. Garotinho Maikin aí, ó. Esse garotinho, garotinho, camisa 3, fazendo o primeiro gol da seleção Novo Tempo. Mas vem Thiago, hein? Thiago vem com força. Mas vem Maikin de novo, hein? Querem fazer o segundo gol. Mais um gol registrado, garotinho Thiago, fazendo o segundo gol da equipe da seleção do Novo Tempo. Garotinho, camisa 12, Thiago, fazendo o segundo gol da seleção do Novo Tempo. Lembrando, é o primeiro amistoso da seleção Novo Tempo, hein? Que vem com força aqui na cidade de Iguatú. Imagem com exclusividade só, aqui na página Os Escolhidos. Se você que ainda não segue a página Os Escolhidos, vá agora mesmo e acompanhe nossos trabalhos. Para ver a equipe do River Play, garotinho da camisa número 13, colocou para fora. Os Escolhidos, vá agora mesmo e acompanhe nossos trabalhos. Os Escolhidos, vá agora mesmo e acompanhe nossos trabalhos. Os Escolhidos, vá agora mesmo e acompanhe nossos trabalhos. O que é que você está fazendo? O que é isso? 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 O que é isso?